Fala aí, Caio. Beleza? Estamos aqui na noite maudistana, curtindo um pouquinho. O que você acha do Glenn? Você acha que vamos pegar ele agora? Vamos pegar o Glenn? Se pá, vamos. Hoje eu quero falar de um assunto que certamente vai aparecer em alguns canais de extrema-direita no Brasil. O Nando prometeu falar sobre isso e certamente o Bernardo vai falar também, porque ele foi o maior responsável por propagar essa notícia ontem. Mas antes de começar, eu quero citar uma frase aqui do Olavo de Carvalho, que diz o seguinte aqui, olha. É aí que está o erro do pessoal conservador. Imaginar que existe uma luta de ideias e que temos de derrotar o marxismo. Temos de derrotar é os marxistas. Não puxem discussão de ideias. Investiga alguma sacanagem do sujeito e destrua-o. Essa é a norma de Lenin. Nós não discutimos para provar que o adversário está errado. Discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente, economicamente. O Olavo de Carvalho é o guru dessa turma. Então aqui você tem como eles operam. Eles não querem debater ideias, eles não querem refutar conceitos, eles não querem trabalhar no plano argumentativo conceitual. Eles querem destruir a oposição. Eles querem destruir qualquer um que se enfia no caminho deles. E agora quem está no caminho deles é o Glenn Greenwald. Se vocês acompanharam a semana passada aqui, você teve um enorme escândalo, uma enorme revelação que veio através da Intercept e da equipe da Intercept, encabeçada pelo Glenn Greenwald no Brasil. E o que eles fizeram foi mostrar, através de um vazamento de informações, a relação entre o Sérgio Moro, enquanto juiz de primeira instância na Lava Jato, e os procuradores. Como eles, conjuntamente, arquitetaram um plano para prender o Lula, para tirar o Lula da jogada, para tirar o Lula da corrida eleitoral, para que o PT não voltasse ao poder. Isso fica claro, fica transparente quando você lê os diálogos entre o Sérgio Moro e o Deltão Dallaiol, que era o procurador da República. No caso da Lava Jato. Segundo o Glenn Greenwald e outros participantes dessa reportagem, eles têm um material enorme. Eles só apresentaram um percentual ínfimo do que eles possuem. E, segundo eles, há mais informações, ainda mais escandalosas, ainda mais bombásticas, e que possivelmente podem derrubar o Sérgio Moro. Isso foi reproduzido em vários outros jornais semana passada, causou um escândalo tremendo, de fato. Inclusive, muita gente pediu para que o Moro renunciasse. Alguns pediram a prisão do Sérgio Moro. Porque, sendo essas pessoas, ele, como ministro da Justiça, pode, nesse momento, nesse exato momento que a gente fala com vocês agora, pode estar destruindo provas. Ele tem controle sobre a Polícia Federal, ele tem controle sobre vários órgãos de justiça agora, e ele pode estar ocultando provas, destruindo provas nesse momento. Então, é fundamental para que isso não ocorra, que ele seja desonerado, porque, senão, talvez jamais tenhamos a confirmação de que ele realmente participou ativamente num conluio para incriminar o Lula e prendê-lo, e tirá-lo das eleições que favoreceu o Bolsonaro. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um link de um vídeo, está em inglês, do Glenn explicando isso de maneira muito didática, o que aconteceu e por que é tão importante essa reportagem. Só lembrando que o Glenn é um repórter mundialmente reconhecido, principalmente por causa do Edward Snowden, que foi o caso da NSA, que era da Agência de Segurança Norte-Americana, que estava investigando seus cidadãos, investigando pessoas no mundo inteiro, e ele, junto com o Snowden, revelaram isso para o mundo, e isso deu um prêmio Pulitzer, que é o mais importante prêmio de jornalismo do mundo. Então, o Glenn já é um jornalista mundialmente reconhecido, e agora o que ele está fazendo, gente, sem brincadeira, o que ele está fazendo no Brasil agora, pode incluir o Glenn na história do Brasil. O que ele está fazendo aqui pode derrubar o Moro, e pode ter consequências que a gente não tem como prever ainda. E é evidente que a reação da extrema-direita seria violenta, seria agressiva, e que eles tentariam defender o Bolsonaro e o Moro a qualquer custo. Como vocês viram nessa frase do Olavo de Carvalho aqui, ele diz aqui, né, investiga alguma sacanagem do sujeito e destrua. O problema é que nem sempre você consegue desencavar uma sacanagem da pessoa, então é preciso que você crie as coisas, é preciso que você invente mentiras sobre a pessoa para você desmoralizá-la. A destruição de reputação é uma estratégia habitual da extrema-direita. Eles fazem isso. Eles fazem várias etapas, que eu já falei para vocês em diferentes momentos aqui, várias etapas, uma delas é enviar a milícia virtual, te atacar, te insultar na internet, mandar a tropa para invadir teu canal, ou invadir sua página no Twitter, te xingar. Quando eles veem que não funciona isso, eles começam a inventar mentiras sobre você, começam a te difamar, tentar destruir tua reputação, para que as pessoas não ouçam o que você tem para dizer. Como eu já disse anteriormente, isso se chama uma falácia de envenenar o poço. Assim, você contamina tudo o que aquela pessoa disser. É o que essa turma está tentando fazer agora com o Glenn Greenwald. Contaminá-lo, de certo modo, que tudo o que ele publicar agora não tenha validade. O problema é que essas informações que o Glenn está publicando agora, esse vazamento de informação, ele não depende do transmissor. É claro que você tem um jornalista reconhecido mundialmente, isso dá uma tremenda credibilidade para a informação, mas se qualquer pessoa publicasse isso, se esse material estivesse na Deep Web, em algum link lá, que você pudesse baixar essa informação, ou fosse publicado no Wikileaks, ou se algum jornal menor publicasse isso, não importaria, porque a informação por si própria é relevante, é importante e é destruidora, em termos políticos. Então, não importa se é o Glenn que está publicando isso, ou se é um jornaleco de fundo de quintal. O que importa é que a informação é relevante e realmente tem esse potencial transformador tremendo. A extrema-direita pensa que se eles destruírem o Glenn, eles vão destruir junto com ele os dados, as informações. Mas isso não vai acontecer, porque o Glenn já disse que está trabalhando em parceria com outros jornais também. Então, a partir do momento que outros jornais tiverem acesso a isso, e começarem a publicar simultaneamente diferentes informações, aí, nesse momento, o Glenn deixa de ser uma figura protagonista nisso, e você dilui a responsabilidade, então outros jornais também vão entrar na mira da extrema-direita. E assim ficará muito mais difícil abafar esse caso. Mas o que eles fizeram? Ontem, um perfil foi criado no Twitter, chamado Pavão Misterioso, e esse perfil começou a publicar revelações, entre aspas, aqui, sobre o Glenn. Que, na verdade, tudo indica que são fraudes, são documentos forjados sobre o Glenn. O segundo dos documentos apresentados, e esse seria o documento principal dessa tese da extrema-direita agora no Brasil, é que a Intercept, ou o Glenn Greenwald, teria contratado um hacker russo para roubar esses dados do Dalaiol e do Moro. Então, eles mostraram um documento aqui das transações de Bitcoin, de criptomoeda, que depois foi convertido em outra criptomoeda para pagar o hacker russo. Então, eles mostram o documento, que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui, e esse documento seria revelador. Isso comprova, de fato, sem qualquer dúvida, que a Intercept contratou um hacker para cometer um crime. Então, o que eles querem fazer é imputar um crime à Intercept, imputar um crime ao Glenn Greenwald. Não é mais a tese do Moro ou do Dalaiol, que um hacker invadiu e depois passou a informação para eles, mas sim que eles ativamente contrataram um hacker para fazer isso. A gente não sabe quem é a fonte do Glenn, a gente não sabe quem é a fonte do Intercept. Mas está rolando um papo aí, que me parece bastante plausível quando você vê as informações, que é uma fonte interna, que é alguém que tem contato com os procuradores, que recebeu a informação e que repassou para o Intercept. Tudo indica que pode ser isso, sim. A gente não sabe ainda, nem temos como saber se um dia isso será revelado. Mas o que o extremo direito quer fazer agora é usar esse argumento aqui que a Intercept cometeu um crime. Então, vamos ver o documento aqui, olha. Você vê um documento aqui que esteve as transações do Glenn Greenwald. Um hacker supostamente teria entrado no computador do Glenn agora, pego esses dados e revelado nesse perfil aí, pavão misterioso. Você vê a transação aqui. Transação Brasil-Panamá-Rússia status extinguished. Daí você tem aqui a informação, né? Seria a Intercept, né? CF Intercept Brasil GG. Tem uma informação que tem um número. É de 84 bitcoins enviados para Coinbase Panamá. Lá no Panamá foi convertido para Ethereum, que é outra moeda, outra criptomoeda. Esses bitcoins aí, 84 bitcoins, equivaleriam a 308.085 dólares e 90 centavos. Ou seja, a Intercept teria pago quase 310 mil dólares para esse hacker russo. Depois, esse dinheiro convertido em Ethereum, no Panamá, é enviado para a Rússia. Depois, esse dinheiro é convertido para Russian rublos, aguardando a decisão do proprietário, né? Converted and waiting on our decision. E depois, esse dinheiro é transferido para um banco de Shanghai, no nome de Victor Poulson. E aqui é o ponto que eles alegam que revelaram o contrato do hacker, porque esse Poulson aí é o nick de um hacker conhecido russo. E depois, a transação é completada, né? Finished. Só que tem vários problemas nesse documento aqui. Tem vários problemas. Vamos começar. Primeiro, eu não sou um expert em bitcoin, não sou um expert em criptomoeda, mas até onde eu saiba, gente, até onde eu saiba, inclusive eu já tive conta nessa Coinbase. Esse tipo de transação não deixa esse tipo de rastro. Você não tem a conta da pessoa, o nome da pessoa, você não tem esses dados, você tem um número de transferência, que é o que você faz, e você manda para a pessoa que quer enviar o dinheiro. Tanto que criptomoedas, como bitcoin, são usadas na deep web para comprar drogas, para comprar armas, para contratar assassinos. Ou seja, em tese, você não tem como rastrear desse modo aqui as informações, muito menos invadindo o computador do usuário. Segundo eles, essa informação estaria no computador do Glenn. acho muito improvável que isso realmente esteja desse modo no histórico de transações. Só que esse não é o único problema. Na verdade, há vários problemas, né? Se esse fosse o principal, mas não é. O documento é claramente uma fraude. Vejamos aqui, olha, vejamos aqui, primeiro, como ele está redigido. Você tem aqui, transferred. Primeiro aqui, né, primeira informação, aqui na terceira linha, transferred. Está escrito incorretamente. Se você observar aqui, na antepenúltima linha, do 14 de 2 de 2019, que está invertido, porque a ordem das datas é invertida no inglês, você vê transferred, que é como realmente se escreve. Ou seja, num documento oficial de transação bancária, de transação de bitcoins, você tem erros ortográficos, sabe, simples, na verdade, né? Como transferência. E mais do que isso, o próprio número, o próprio valor de dinheiro transferido, também está incorreto. Porque em inglês, você não utiliza a pontuação do mesmo modo que se utiliza no Brasil. Por exemplo, na terceira linha aqui, 3.624 dólares e 54 centavos, a grafia disso aí está, como a gente faz no Brasil. Nos Estados Unidos, não é assim que funciona. Nos Estados Unidos, os pontos são substituídos por vírgulas e as vírgulas são substituídas por pontos. Então, esse valor em inglês, na grafia inglesa, seria 3,624 pontos e 54. Seria diferente, seria o inverso do que é no Brasil. Então, eles erram aqui em diferentes instâncias. Por exemplo, transferred em US dollars, 308.085 dólares e 90 centavos, seria ao contrário. Seria 308,085.90. Então, está errado. Está grafado incorretamente os valores. Isso em todos os momentos. Aqui, olha, a cotação do dólar, 121 dólares e 96. Na grafia inglesa, seria 121.96, ou em ETH, ali, seria 2,526.1225. Isso está completamente errado em todo o documento. Isso já demonstra que foi um brasileiro que fez isso, que não sabe o mínimo desse tipo de grafia no inglês. E não apenas isso, gente. Não apenas isso. Quando você faz operações com bitcoins, com criptomoedas, as transferências, todas elas são registradas naquilo que chama de blockchain, que é um registro mundial e que não pode ser apagado. Ficará para sempre lá registrado. Para sempre enquanto existe internet, né? Ficará para sempre registrado. Então, todas as transações, mesmo que não identifiquem quem são as pessoas que fizeram a transação, quem é a pessoa que transferiu, quem recebeu o dinheiro, você tem os dados lá registrados. Então, quando você observa aqui a transferência, ela teria ocorrido no dia 13 de 2 de 2019, a ordem é invertida por causa da data, às 8 horas da manhã, 2 minutos e 11 segundos. Quando você consulta as transações de bitcoins naquele dia, naquela data, no dia 13 de fevereiro de 2019, às 8 e 2 da manhã, você não encontra isso. Olha só aqui os horários. Você tem 7 horas e 38 da manhã, às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã e 8 e 15 da manhã. Você não tem nenhuma transação de bitcoins naquele horário como indicado no documento. E nem no valor também indicado. Porque se você olhar aqui, por exemplo, você tem o valor redondo aqui, você tem o valor aqui de 84 bitcoins. E quando você olha a listagem de transações, você não tem nenhum valor redondo assim. Você tem 84,4, 84,96, 86, 85. Então você não tem essa transação. Essa transação jamais ocorreu nessa data e nesse horário indicado. E esses não são os únicos erros também. Vou mostrar aqui para vocês uma thread de um perfil chamado Tesoureiros do Jair, que expõe também as incongruências desse documento. E ele compara também a cotação do bitcoin naquele horário. Porque a cotação do bitcoin e das criptomoedas são altamente voláteis. Então elas oscilam minuto a minuto. E nesse dia, nesse horário, a cotação do bitcoin não era idêntica. Eu vou deixar para vocês aqui conferirem também toda a informação, porque é bastante completa aqui essa thread do Tesoureiros do Jair. Ele mostra uma série de incongruências nesse documento e mostra como é uma fraude. E outra coisa que ele também expõe aqui, que é interessante apresentar para vocês, são as pessoas que veicularam essa informação. Que veicularam o perfil Pavão Misterioso, esses documentos fraudados, esses documentos forjados. o principal deles é o Bernardo Kister. O Bernardo Kister é um canal do YouTube recomendado como fonte confiável de informação pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente. O Bernardo Kister está há dias dizendo aqui que ele tem informações sobre o Glenn Greenwald que vão expor quem ele realmente é. E foi um dos primeiros perfis a compartilharem também essas informações do Pavão Misterioso. Então o que você tem aqui, na verdade, são pessoas forjando documentos, imputando um crime ao Glenn Greenwald, para tentar destruir a reputação dele, para que assim, desse modo, o vazamento que ele está realizando agora, a separatividade que ele está publicando, não tenham validade, não tenham credibilidade. Eles querem associar o Glenn a um hacker russo através de um documento falso, fraudado, claramente fraudado, amador, primário, ou seja, para incriminar o Glenn, eles estão cometendo um crime também. Eu, se fosse o Glenn Greenwald, eu, se fosse ele, o que eu faria é abrir uma queixa criminal contra essa turma, contra o Bernardo Kister, porque se o Bernardo Kister não for responsável por isso, não foi quem criou essa notícia, ele certamente sabe quem está por trás disso. Criaria uma creche criminal contra essas pessoas aqui, investigaria isso, porque é muito grave. O que eles estão fazendo agora é tentar incriminar o Glenn Greenwald e os repórteres da Intercept por terem contratado um hacker, gente. E essas são pessoas que estão alinhadas ao Bolsonaro, são pessoas que estão próximas ao Bolsonaro, são pessoas que estão atacando o Glenn para poder defender um governo de incompetentes. Eles estão agindo exatamente como disse o Alavide Carvalho, investiga alguma sacanagem do sujeito e destrua-o. Nós não discutimos para provar que o adversário está errado, discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente e economicamente. É o que eles estão fazendo, eles querem destruir o Glenn Greenwald agora porque ele sabe do potencial destrutivo daquilo que ele possui. Ele sabe que essas informações que ele tem nas mãos agora podem derrubar o Sérgio Moro e também, talvez indiretamente ou diretamente, derrubar também o Bolsonaro. E isso levará todo mundo junto, levará Bernardo Kista, levará Nando Moura, levará Terça Livre, levará Paula Marisa, levará todo mundo junto. Porque todo mundo está ali alinhado ao Bolsonaro. Eles estão imputando um crime ao Glenn Greenwald, estão fraudando provas, estão fraudando documentos para fazer isso. E isso é muito grave. Isso é um crime, gente. Você tem pessoas agora como Bernardo Kista que estão unidas, cometendo um crime para incriminar alguém. Eu vou deixar para vocês aqui a Fred do Tesoureiros de Jair, para vocês acompanharem todo o processo ali, como eles trabalharam em cima desses documentos para revelar a fraude, que é uma fraude isso. E com certeza essa turma aí, Bernardo Kista e Hernando Moura, falarão sobre isso hoje no YouTube. Então é importante que vocês vão lá e desmintam eles, porque eles estão agora tentando imputar um crime ao Glenn e ao pessoal do Intercept para encobrir o conluio do Moro e do Dallayol para tirar o Lula e o PT das eleições. E vamos fazer chegar esse vídeo também no Glenn Greenwald para que ele tome providência, para que ele realmente acione a polícia e investigue essas pessoas. Porque eles estão fazendo aqui um crime, o que já era criminoso ontem. E certamente o Bernardo Kista sabe quem está envolvido nisso. Se ele não está envolvido nessa criação desse documento, ele sabe quem está. Eles pensam que eles podem agir impunemente, gente. Eles pensam que eles podem agora fazer o que eles quiserem. E não podem. Ainda existe lei no Brasil. A gente espera que ainda haja justiça no Brasil. A gente viu um juiz distorcendo a justiça, achando que ele é a lei, que ele pode fazer o que bem entender, mas a gente espera, a gente torce que ainda haja justiça no Brasil. E vamos continuar aguardando e continuar divulgando as novas informações que o Intercept publicar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui da fraude de documentos para incriminar o Glenn Greenwald, para tirar o Glenn da jogada, de influenciadores próximos ao Bolsonaro. O que vocês pensam sobre isso? Como você viu no começo lá, o Caio Coppola torcendo pela queda do Glenn Greenwald. É deprimente isso, gente. Realmente é deprimente. Alguém que está na rádio lá, é deprimente isso. O que vocês pensam sobre isso? Deixem no comentário aqui embaixo, deixem o joinha, assinem o canal, ajudem no apoio. Vamos fazer esse vídeo chegar até o Glenn Greenwald para que ele tome providências contra o Bernardo Kister e contra essa turma. É isso aí. Um grande abraço e até mais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto